E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo nos nossos vídeos do Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas pessoal. Como eu tento explicar nos vídeos anteriores, esses vídeos são para aquele pessoal que só quer dar uma passadinha rápida no Falcon BMS. Sem se aprofundar muito em informações técnicas. Então é só abrir uma missão, pilotar, jogar uma bombinha ou um míssil. E é isso aí, é só para se divertir mesmo, porque esse simulador é muito antigo e precisa de uma dedicação maior para ele. Por isso vamos continuar de onde eu parei. Deixa eu ver, tactical, salvado a nossa missão aqui. Vou aproveitar e deletar isso aqui, porque eu não quero isso que vem me atrapalhando. Eu vou fazer o seguinte, alguns vídeos eu vou fazer no teatro aqui da Coreia e outros eu vou fazer no teatro lá da, não, de Israel. E outro teatro da Europa, né? O problema é que o teatro da Europa está com alguns probleminhas técnicos e para trabalhar com ele é meio complicado. Mas bora lá. Aquela missão que nós salvamos aqui, editar. Você clica com ele em cima do mapa, ele te dá essa página aqui, strike, objeto, park, ray, bridge, bridge, tarjeta. Você dá um asing, ele vai abrir essa página aqui, aqui a ponte aqui. Com o mesmo nome aqui, é o nome dela aqui, o nome do ícone aqui, do set, aqui no e-ponte de navegação e ela aqui. Aí você dá um recom. Essa é a ponte. Se você acertar em cima dessa ponte com seu armamento, assim que a missão terminar, ele vai te dar a opção de estrago. Vai dizer que você destruiu essa ponte, né? Só que essa função no final do briefing, ela só dá quando você cria através do AD Park. É lógico que esse alvo aqui tem que estar configurado para isso, né? Agora deixa eu sair aqui, só para eu te mostrar um negócio. Vamos supor que você crie uma missão de treinamento. Que eu gosto de fazer muito. Os alvos eu sei que destruiu, então não se me preocupar. Vamos criar... Pessoal, eu estou pegando essa base aqui, porque eu conheço ela melhor. Eu já pilotei muito nela. Essa aqui é a Candinung, né? O nome já vem na cabeça assim que eu abro o Falcon aqui. Aqui, ó. A D-Fly, a D-Aeronave. Você clica em cima da base. Há quase a mesma ferramenta que ela abriu naquela hora, né? Vamos deixar esse Falcon BMS-CM Broco 52. Aqui vamos escolher a função que é treinamento. Aqui vamos escolher a função que é treinamento. É TAC OFF. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Não quero nenhum ala do meu lado. E aqui eu vou escolher a base. Deixa eu ver. Kang Nung, Kang Nung. Onde está você? Ah, está aquela aqui. Kang Nung. Está aqui OFF. Treino. Se dá OK. Eu comentei para vocês que esse programa é tão antigo. Ele foi feito para otimizar tudo automaticamente. Deixa eu só salvar aqui. Vou colocar 2. Observe que ele já criou todo um waypoint de navegação. Aí você vem aqui. Ele criou um waypoint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que está escrito Airbase Kang Nung. É onde nós vamos pausar. E o 9, Airbase Chekhov. Esse aqui é uma espécie de base alternativa. Base alternativa. Se você não puder pausar aqui, ele já configurou o waypoint 9. Automaticamente você pausar aqui. Beleza? Aqui, se você clicar nessa função aqui. Munição. Ah, aqui é a parte que mais interessa. Munição. Aqui é para dar zoom. E essa ferramenta aqui é para girar. Aqui é o F da Carolina do Norte. Aqui é as esqui dele. Como vocês podem ver, ele tem essa esqui. E aqui é para limpar. Clear. Vamos colocar um armamento simplesinho aqui. Layout. Vamos ver. Armamento AA. Ele tem o IM120B, o IM120C, o IM9, o X e o P. Olha lá, carregou o IM. Dois IM. E o próximo pilone, que é esse que é onde coloca o armamento. Um X9. Você pode limpar. Eu geralmente gosto de colocar o míssil pequeno na ponta das asas. E depois o IM120 na asa interna. Eu acho que a distribuição de peso fica melhor. Esse é o armamento ARC. Esse aeronave desse bloco tem alguns. Não tem esse armamento aqui. Vê, pessoal. Vamos olhar o armamento AG. Lembre-se que bem. Aquilo ocupa esses dois pilones aqui. Aqui é o armamento AG. A gente tem aqui uma MK84. Uma M84ER. Aqui nós temos uma MK82SE. Aqui... Espera aí. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais visível. Eu tenho uma MK82LDGP. Eu tenho uma MK82ER. Eu tenho uma MK... MK20. Se não me engano, isso aqui é uma bomba de fragmentação. Se não falha, é a memória. Isso aqui é a canhão. Canhão não. Foguete. Foguete. Isso aqui é uma GBU54B. Essa aqui é uma bomba que eu gosto muito. Que é a GBU39. GBU38. Essas são as bombas de GPS. GBU31. Outra versão 31. Isso aqui é bombas laser. Que é a GBU27, 24, 24B. Essa aqui é a GBU12. GBU10G. Isso aqui são todas as bombas laser. A diferença delas é o peso delas. Se você olhar a configuração de armamento. Lá aqui no TATICAL referência. Você vai ver que cada armamento desse tem uma carga de explosivo necessária para usar ela. Isso aqui é a bomba de fragmentação. Tem bomba aqui que eu nunca usei, na verdade. As famosas CBU. Quem voa lá no DCS conhece essas CBU. Só que a versão lá é mais nova. Essa aqui que é uma GBU107. É uma bomba para destruir pista. Essa aqui é a bomba de treinamento. Essa aqui é a belezinha do armamento aqui, pessoal. Eu ainda vou fazer um vídeo. Vou ver se der tempo. Eu vou fazer um vídeo só para lançar ela. É a famosa B61. Duas bombas. Sabe o que isso aqui faz? É uma bomba termonuclear. Isso. Aqui no Foco BMS tem isso. Bomba termonuclear. Isso aqui quando cai lá no terreno faz uma devastação total. Vamos continuar aqui. Temos aqui um AGM-68, que é um míssil anti-radar. Isso aqui é o famoso Maverick, Maverick, Maverick. O que não falta aqui é Maverick. Essa aqui é uma AGM-158. E essa aqui é uma AGM-154A. Quando der a oportunidade, se possível, vou tentar fazer um vídeo com todas essas munições aqui. Falou, pessoal? Aguarda aí que o nosso vídeo de Falcon BMS 4.33 para recrutas está com seus 10 minutos esgotado. Por isso, vamos dar uma pausinha aqui e aguardo o próximo vídeo, pessoal. Vamos tentar continuar daqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.